O decreto de Bolsonaro que beneficiou o deputado Daniel Silveira repercutiu também na imprensa internacional. A agência de notícias alemã Deutsche Welle disse que a decisão marca o fim da trégua entre Bolsonaro e o Supremo. Já o jornal norte-americano Washington Post destacou que a graça concedida desencadeou uma reação dos adversários que alegam que o presidente ultrapassou os limites constitucionais para minar a Suprema Corte. A agência de notícias britânica Reuters ressaltou a decisão da rede Sustentabilidade, argumentando que a graça concedida serviu ao interesse pessoal de Bolsonaro em proteger um aliado e não ao interesse público. O francês Le Figaro lembrou que logo após as eleições de 2018, Bolsonaro havia garantido que acabaria com a prática do perdão. O jornal espanhol El País alegou que o presidente havia abaixado o tom contra o STF, mas em diversas ocasiões incentivou manifestações antidemocráticas de seus seguidores. Já o argentino El Clarín mostrou que Daniel Silveira promoveu tais atos como invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e forçar uma intervenção militar para fechar os dois poderes e manter Bolsonaro no poder.